Música Perdido neste universo Olhei para as estrelas E não sei qual escolher Mas olhei os seus olhos Fiquem em mim Suiciste você Natureza azul Vai mudar o meu sonho Pra fazer já de mim Sombra e noite e luar Quando a gente se vê A gente se abraça A gente se beija Com tanta paixão Perdido neste universo Olhei para as estrelas E não sei qual escolher Mas olhei nos seus olhos Fiquem em mim Suiciste você Natureza azul Vai mudar o meu sonho Pra fazer já de mim Sombra e noite e luar Quando a gente se vê A gente se abraça A gente se beija Com tanta paixão Quando a gente se beija A gente se beija com tanta paixão Nada me perdo na vida Trago-lhe a emoção Quando você me diz Que me amas também Nada me perdo na vida Trago-lhe a emoção Quando você me diz Que me amas também São flor São rosas São amor E desamor E desamor Quando a gente se vê A gente se abraça A gente se beija Com tanta paixão Com tanta paixão Quando a gente se beija Quando a gente se beija A gente se abraça A gente se beija Com tanta paixão Nada me perdo na vida Trago-lhe a emoção Quando você me diz Que me amas também Nada me perdo na vida Trago-lhe a emoção Quando você me diz Que me amas também Nada me perdo na vida Trago-lhe a emoção Quando você me diz Que me amas também